Pega, nininha. Vai, nininha. Vai pegar, nininha. Pega, nininha, vai. Vai, nega. Pega, nega. Vai, nininha. Vai, nininha. Vai lá pegar. Vai pegar. Pega, nega. Que que é? É um papai. Pega, nega. Pega, nega. Não vai, não vai. Pega, nega. Pega, nega. Tem, na verdade. Pega, nega. Pega, nega.